Alô galera, aqui me acompanha no canal Japa Ricos, como sempre transmitindo aqui diretamente de Hong Kong. Hoje a gente vai falar sobre Bitcoin e por que o meu gráfico no meu indicador está funcionando muito bem. Eu vou mostrar para vocês agora, exatamente, porque mostrando isso, fazendo análise tanto em PVSRA e usando o meu indicador para confirmação. Então vamos dar uma olhada aqui e olha só onde eu estou. Estamos aqui no Rosewood Hotel, olha só que beleza de maravilha de paisagem, que da hora. Então é isso aí, sem perder tempo gente, vamos mostrando aqui o gráfico para vocês. E é o seguinte, eu tinha falado para vocês que haveria essa possibilidade no gráfico de... Vamos aqui no gráfico de uma hora e eu vou mostrar para você como que está. E tanto vocês podem ver que no gráfico de uma hora estamos continuando na tendência de baixa, então está funcionando muito bem o meu indicador. E também vocês podem ver que o indicador está abrindo de acordo com o Dragor. Então está funcionando muito bem como confirmação, tanto no Dragor, no PVSRA, como no meu indicador. Agora no canal, em 4 horas, vocês podem ver que essa nuvem vermelha ainda está em continuação, está quase no finalzinho, então vocês por todo esse tempo puderam aproveitar essa tendência de baixa no gráfico de 4 horas. E no gráfico, gente, de diário, o gráfico diário ainda está no comecinho dessa nuvem vermelha aqui. Ou seja, possivelmente haverá a continuação dessa tendência de baixa. Porém, porém, vejam que no 200MA ainda está acumulando nesse nível. Ou seja, ainda não está tão visível que realmente vai continuar nessa tendência de baixa, mesmo porque vocês têm esse grande suporte da 200MA que vem do PVSRA. Então temos que ficar atentos, porque vamos ver se esse suporte vai conseguir continuar ou não. Ou se vai quebrar por causa desse meu indicador que está indicando esse bearish trend, que é a tendência de baixa no gráfico diário. Então, como eu tinha falado para vocês, eu tinha falado para vocês anteriormente, eu tinha falado para vocês que não estava tão visível, eu disse para vocês, não estava tão visível no gráfico diário e ainda não está. Ainda não está tão visível. Então vamos ver se realmente isso aí vai continuar ou não. Por isso que eu falo para vocês, no gráfico de uma hora e no gráfico de quatro horas, está mais fácil para a gente poder observar. Então, se vocês forem aqui no gráfico de uma hora, vocês podem ver que está bem mais visível. Ao longo aqui, nessa tendência de baixa, vocês podem ver que, porém, tem esse suporte. Vocês podem ver que tem esse suporte acontecendo aqui. Por volta de 41.441, está acontecendo esse suporte aqui. Então vocês têm que ficar ligados também nisso, no gráfico de uma hora. Agora, no gráfico de quatro horas, vocês podem ver que várias e várias vezes está tendo esse suporte aqui. Por volta de 40.690 está tendo esse suporte aqui, ao longo aqui dessa região. Então vocês têm que ficar bem ligados nesse suporte também. E outra coisa que está no finalzinho, no gráfico de quatro horas, está no finalzinho dessa nuvem vermelha, que indica a tendência de baixa. Então, tem que ficar atentos quando isso se tornar uma nuvem verde. Beleza? Então é isso aí, gente. Continua aí operando nas opções. E vou aproveitar aqui, daqui a pouco eu saio aqui do hotel e a gente volta para o escritório com mais análises para vocês. Beleza? Então um grande abraço do Japa Rico e até mais. Tchau, tchau.